Então a mensagem que eu quero deixar aqui, você que nos acompanha neste novenário, a Nossa Senhora dos Remédios, essa grande mulher que disse sim a Deus, ao projeto de Deus em sua vida. Que Nossa Senhora dos Remédios nos inspire para que possamos viver plenamente a nossa fé, nessa experiência bonita do encontro com Deus, com os irmãos, na caminhada de fé. Por isso, deixo aqui a minha mensagem de incentivo para que possamos cada vez mais viver com profundidade a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor.